Hoje a gente vai te contar a história da Lísia, ou melhor, da loja virtual Lipe e Lola, que surgiu da relação linda que o Felipe, filho dela, tem com a Lola, a Golden da casa. E todo microempreendedor individual, ele começa a empreender através de um sonho. E com a Lísia não foi diferente, mas o sonho dela era envolvido o amor do Lipe e da Lola. Dos dois filhos, onde esse amor foi transformado, multiplicado em várias peças, onde em cada uma é traduzido um sentimento maravilhoso. Desde o início, quando eu decidi criar a marca Lipe e Lola, foi uma das coisas que passou na minha cabeça de início, foi ter o MEI, CNPJ, tudo direitinho, porque quando a gente abre algo, a gente abre pensando em crescer. Então, como eu estou começando agora, sou pequena ainda, o MEI, ele me dá algumas facilidades, questão de créditos, consultoria com o Sebrae, e tudo isso agrega valores para que a minha marca cresça. A facilidade de créditos, alguns fornecedores, eles perguntam. Então, até para a gente negociar, para a gente conversar, fazer negócios, fazer parcerias, fica mais fácil quando a gente tem um MEI. Dados atualizados da junta comercial mostram que o Piauí teve crescimento de 73% de novas empresas nos últimos anos, e a maioria delas são MEIs. São mais de 265 mil empresas ativas cadastradas, e os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do PIB brasileiro. Juntas, cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no país representam 27% do PIB. O MEI, ele tem dificuldades de planejamento, muitas vezes de organização do seu negócio, de saber como encontrar os melhores fornecedores, onde estão os seus clientes, de como fazer a divulgação do negócio, de manter o boleto de pagamento em dias, de ter acesso a crédito. Então, essas são as principais dificuldades que eles encontram hoje no mercado. O MEI, ele pode emitir nota fiscal, pode prestar serviço para outras empresas, ter acesso aos benefícios do INSS, ter um funcionário de carteira assinada, e além disso, ter a sua empresa legalizada. Os microempreendedores individuais precisam de muita orientação. Afinal, abrir uma empresa não é qualquer coisa. É preciso se qualificar no ramo e no serviço ofertado aos clientes. Existem instituições que ajudam o MEIs de forma gratuita, com cursos e consultorias, como é o exemplo do SEBRAE. O ideal é a capacitação. Quanto mais conhecimento, capacitação, eles tiverem acesso, mais eles estarão preparados para enfrentar o dia a dia, as dificuldades do mercado. Ter o conhecimento de quem é o cliente, o concorrente, o fornecedor, de como divulgar o seu negócio, é super importante para que tenha bons resultados, sejam resultados satisfatórios e que a empresa possa permanecer no mercado. Então, é importante a capacitação, é importante o conhecimento, é importante sempre estar atento para o que está acontecendo no mercado. A orientação correta é muito importante, principalmente para alcançar novos objetivos. A Lísia, por exemplo, quer ter a sua loja física. Ela não vai sair do virtual. Essa é uma multiplicação do seu negócio, que já está com marca fortalecida no mercado de roupas infantis. Hoje, eu estou com a consultoria, com o SEBRAE, para a Lipi Lola, exatamente porque a gente está querendo dar novos passos. A gente quer crescer, no momento nós somos uma loja online, nós estamos buscando crescer, buscando uma loja física, a gente sabe que requer muito conhecimento, a gente não pode abrir só pela força de vontade. É interessante que a gente abra com a força de vontade, lógico, mas também com algo planejado, estudado, calculado, para que a gente dê passos firmes. E o SEBRAE vai ajudar nisso aí, né? Está ajudando, né? Então, vamos lá.